Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas várias intervenções. Iria começar pelo princípio, pela intervenção do Bloco de Esquerda. Eu penso que também o Saúde, de facto, voltar a olhar mais, e eu penso que é uma discussão que temos que ter mais na sociedade portuguesa, os fatores estruturais de competitividade, as questões que afetam as nossas empresas e que afetam a nossa sociedade e que são determinantes para a competitividade. Portugal tem ainda um trajeto importante a fazer nas qualificações, tinha um atraso estrutural muito grande, evoluiu muito, mas tem hoje um trajeto importante a fazer no aproveitar das qualificações que tem. E penso que esse é um aspecto importante. Também na inovação, as empresas portuguesas têm feito um papel e um avanço, mas há incentivos e apoios que podem ser melhorados, e há a utilização dos fundos comunitários que temos que promover, e penso que todos concordamos com isso. Queria agradecer também a intervenção do Partido Socialista, e salientar que é exatamente nestas áreas de apoio à inovação, de apoio às empresas startups, às empresas que querem começar, mas de apoio também à transferência de tecnologia nos setores mais tradicionais, nomeadamente através do programa que temos com os centros tecnológicos e que queremos desenvolver aí, que queremos ajudar as empresas. É também com os fundos de capitalização, que já anunciámos e que estamos a lançar neste momento, que queremos apoiar as empresas, sabendo que muitas empresas portuguesas têm ainda dificuldades de financiamento, e isto afeta principalmente as pequenas empresas que são uma parte importante do nosso tecido empresarial. Ao deputado do PSD, Sérgio Devedo, queria apenas responder que já esclarecia essa questão. Foi saúde, de facto, a atenção que o Partido Socialdemocrata tem dado à imprensa regional, e acho que merece toda a nossa atenção, mas de facto estavam inúmeros órgãos de comunicação presentes, mais nenhum órgão de comunicação interpretou as minhas palavras nesse sentido. Felizmente, esse jornal fez-nos chegar a gravação que tinha, e na gravação que tinha eu nunca referia a palavra subsídios, nem cortes, e o próprio jornalista perguntava pela reposição de subsídios, e eu, na resposta, eventualmente, se calhar foi mal interpretado, mas o que disse é que não havia nenhumas medidas adicionais previstas, é como eu começo a resposta. Como é que essa interpretação foi parar um título que saúdo o título pela dupla negativa, ministro, não exclui, bem, eu não exclui que os marcianos aterrassem para a semana em Portugal, eu não exclui imensas possibilidades, não exclui porque não falei delas, e não falei de nenhum corte de subsídios, porque não tinha nenhuma intenção de falar. Mas só posso agradecer a oportunidade que me dá aqui de responder a essa questão. Ao Sr. Deputado Telmo Correia, eu queria salientar que não há aqui nenhuma crítica, nem ao meu antecessor na economia, aos meus antecessores na economia, nem muito menos às empresas portuguesas. Os dados do Comércio Internacional são publicados pelo INEE, uma instituição que respeita os empresários portugueses, e que tem todo o respeito e isenção face às diferentes forças políticas. Eu apenas constatei o que esses dados nos dizem, que não, não é verdade que as exportações portuguesas cresçam mais quando há uma contração da procura interna. Não estava sequer a discutir as causas ou a necessidade de haver uma contração da procura interna, só estava a dizer que nos anos em que houve mais contração da procura interna, não coincidiram com anos de maior crescimento. Quanto às declarações de menor apreço pelas empresas portuguesas, eu vou-me citar a mim próprio no discurso e disse, este crescimento foi conseguido por empresas que investiram, não souberam valorizar os seus trabalhadores e melhorar a sua capacidade tecnológica e de inovação. Em que é que isto pode ser interpretado como menos elogioso das empresas portuguesas, não consigo perceber. Disse ainda, o crescimento das exportações das empresas portuguesas atravessou toda a década, restiu à crise internacional e até aos problemas de financiamento que existiram nestes anos. Disse mais, salientando os dados que agora afirmou de 2015, salientei que 2015 e 2016 surgem como anos positivos, salientando que foram anos em que simultaneamente se verificou um aumento da procura interna e em que se verificou também um bom crescimento das exportações em 2015 e a perspectiva que temos para 2016 é também de um bom crescimento das exportações. Apenas queria salientar que não há contradição nenhuma entre estes dois aspectos e salientei que o ano de 2012 foi um ano em que coincidiu, ao contrário, uma contração da procura interna que não facilitou em nada a vida às empresas exportadoras, porque muitas delas têm também atividade no mercado interno e tiveram por isso mais dificuldades em financiar a sua expansão para mercados externos. Era apenas isso que queria aqui salientar. Falou de que investimentos é que havia. Não ando aqui a tentar ter paternidade em aspectos em que várias outras pessoas contribuíram. Reconheço o mérito que teve a Câmara de Lisboa em conseguir atrair a Web Summit para Portugal. Reconheço que o anterior Governo se empenhou também nesse aspecto. Reconheço apenas que o atual Governo foi uma das primeiras pessoas com quem reuni, foi com os responsáveis da Web Summit para lhe demonstrar a continuação desse apoio e para garantir uma coisa, se quiseram reunir comigo foi porque de facto havia muita gente a lançar medos sobre a instabilidade no país e o que aqui referi foi que esses medos talvez existam em algumas cabeças, mas não se consubstancelizam nos investimentos. O que vemos é um dos maiores investimentos do turismo a ter sido concretizado no mês passado e portanto pessoas que podiam ter desistido de investir em Portugal, ter medo do atual Governo continuar a investir. O que vejo é a Altice a escolher o Centro de Inovação em Aveiro, a Mecatron a investir em Evra e vários outros grandes eventos e investimentos a continuarem a concretizarem-se e a continuarem a negociar conosco. Nada disto diminui o mérito do atual Governo. Sr. Ministro, tenho que concluir, se faz favor. Com certeza. Apenas nega a ideia de que esteja a haver algum medo ou algum receio dos investidores internacionais com a mudança de Governo. Muito obrigado.